O Instituto Federal Fluminense Campos Itaperuna está realizando a quinta edição da sua Olimpíada Estudantil. Este ano, o evento reúne cerca de 300 estudantes do próprio IFE e de escolas estaduais da região, na disputa por medalhas no vôlei, futsal, futebol society, natação e xadrez. Estou muito feliz por estar participando da quinta edição da Olimpíada Estudantil no IFE Itaperuna e está sendo muito gostoso por ver como a comunidade em volta, as outras escolas, escolas do município e do estado, tem se comportado em querer participar. Eles entram em contato, eles tomam iniciativa. Então, apesar da crise que o Brasil está passando no geral, os alunos se mobilizaram, o grêmio da nossa instituição se mobilizou, se organizou e deu todo o apoio necessário para que a gente pudesse realizar essa Olimpíada. Nós vamos ter cinco modalidades este ano, que é o xadrez, a natação, o futebol society, a futsal e o vôleibol. Uma característica legal na região é que natação a maioria não tem, mas eu fiquei muito feliz porque alguns estudantes que se inscreveram na natação, eles treinaram no Rio, então alguns talvez pela primeira vez vão entrar em uma piscina, tendo oportunidades disso aqui no nosso IFE. Esse é um privilégio poder oferecer isso para a nossa comunidade. É a segunda vez que eu estou participando, da outra vez a gente ganhou e agora a gente está tentando de novo. A gente gosta muito, a gente acha muito interessante, eu admiro muito o IFE por isso, por proporcionar isso a gente e é isso. Estou gostando muito. As finais da 5ª Olimpíada Estudantil do IFE Itaperuna acontecem nesta quinta-feira, dia 22 de junho. Não perca!